Tá piscando, tá gravando Tá pegando Vamos Giovana A bolsa tá fechada Tá Obrigado Então é isso aí, boa tarde Agora já é boa tarde Vamos lá na segunda missão Do Uber escolar de hoje Tá bom O colégio tava vazio Ai cacete Bora filha Ah não, se você não for entrar Vou ser obrigado Vixe É isso aí Olha Vamos tomar a quarta dose da vacina Oba 13, 14 Terça, 15 Então é isso aí Mais dois vídeos pra vocês aí Um da Avenida e um do retorno Agora é isso aí Saímos, filmamos Filmamos, saímos Mas não saímos para filmar Ox5 como era feiona Feiona, né X-File X-File É isso! É bancai! Bancai chan! Ehhh... Ehhh... Next cargo! Ehhh... Pessoal, não é fácil Pode ter certeza que não é fácil Mas Pessoal, não é fácil 1, 2, 3, 4 Na quinta-feira, aí sim É, filhotes Frio da porra Puta que pariu Opa Caramba, fila na paleta Fila na paleta E hoje não temos o Anhara Infelizmente 4,29 Opa 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 Corredor de Indaiatuba Quando eu mudei pra cá Não tinha isso Tiozinho No celular Tô vendo ele daqui, ó Acorda, tio Tiozinho 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 Normal 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 Valeu, valeu, valeu Obrigado Até o próximo Vídeo Com Com Jornal